Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Tower E hoje eu estou aqui junto com a minha irmã Oi pessoal, tudo bem? E hoje eu vou ajudar a minha irmã a passar Ai gente, hoje eu não vou fazer Te incomodar, mania, te irritar Que nem eu te irritei no último vídeo Que bom Que você participou, se eu não me engano Mas enfim, hoje eu vou adicionar coisas boas Para minha irmã poder passar Eu vou te ajudar a passar No final eu espero Já deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo O meu canal e da minha irmã vai estar na descrição Entra no meu grupo do Discord Que também vai estar na descrição do vídeo No grupo do Roblox também Que também estará na descrição do vídeo E é isso, e bora lá para as partidas Beleza pessoal, então começa a partida E maninha, eu vou começar adicionando aqui Um escudinho para você Para poder fazer a possibilidade Ai, eu amo E também um jumpzinho Então bora Bora, bora, bora Gente, eu amo o escudo Eu vou chegar no final, tenho certeza Gente, minha internet está me olhada hoje Então não apareceu aqui dos seus pontos Mas eu tenho menos, tá? Não errar sem nós Só que minha internet está me olhada hoje É, a internet está meio ruim aqui em casa, galera Por isso que está dando água Sim, então a gente poderia comentar, né? Não é nada mais Não, gente, eu vou passar hoje, né? Hoje eu vou passar? Vamos ver mesmo se você vai conseguir Ai, gente Tô indo, tô indo Ai, eu me taquei Nossa Bem doido Por que que eu me taquei? Eu não sei Mas eu me taquei Tá, vamos lá Meu Deus Você está em qual? Bom, me espera aí Me espera aí para poder te ajudar Tá, vem Estou te esperando Galera Assim, eu andei treinando um pouco no tower Então eu acho Que eu estou um pouquinho melhor, né, maninha? Sim, gente A minha irmã Ela melhorou muito no tower Então ela está bem melhor do que antes Eu estava jogando sozinha Eu quase cheguei no final, galera Quase Sim, gente Por muito pouco a minha irmã não chegou no final Eu fiquei tão feliz, pessoal Vem, maninha Tá, estou Aqui Aqui Tá, está de boa por enquanto, pessoal Agora é aqui Será que eu vou chegar no final já assim de cara? Será que tipo, logo de primeira partida Você já chega Papá Se eu chegar no final Eu vou Na próxima partida a gente vai Morrer Ah, tá Aham, tá bom, Giovana Você vai chegar no final Ah, tá Ai, Walsh Tá, galera Mas então Vamos lá E tipo assim Eu acho que a minha irmã Ela realmente melhorou muito no tower Do que nós estamos pra cá Porque agora a minha irmã Ela tem um computador Então a gente joga em um quarto separado Tipo, a gente mora na mesma casa Mas a gente joga em um computador separado Tipo, ela joga no computador dela É, eu estou no meu quarto No meu computador E minha irmã no quarto dela No computador dela Sim Então A gente se liga pelo Discord, né Pra poder conversar Ah, bom Ah, maninha Mas acho que dá tempo, né Dá Dá, dá tranquilo Tá A gente ganhou 25 pontos Oi Ganhei 25 pontos Boa Gente Quantos pontos vocês acham que a minha irmã tá No total agora Hoje no tower Maninho Quantos pontos você tá Eu estou com 535 Oi Loco Meu irmão tá Não gostam de terem pessoal Porque eu tô treinando Assim, eu Depois daquele vídeo lá Que Eu Acho que foi pro seu canal, né Que a gente gravou Que eu cheguei no final Eu não cheguei mais Foi só naquele vídeo mesmo Só que assim Eu passo algumas fases Então acho que Sim, mas É Você tá te considerando Mas gente Teve um dia Que a minha irmã Ela tava jogando E daí tipo Ela chegou Na última fase Só que ela recebeu Suas 59 pontos Só não recebeu o 100 Porque ela caiu Na hora de subir Na plataforma branca Nossa Ai, gente Ah, não Cai de novo Meu Deus Enfim A gente comemora Mas Pois é, né Enfim Cheguei no final Gente A minha irmã Conseguiu chegar no final Galera Consegui Olha, falta só 1 minuto e 53 Mas eu consegui, gente Minha irmã parou de gravar Fiquei bem concentradinha Passando Sim Então, bora pra próxima partida Agora, galerinha Começou a partida Então, maninha Agora, o que você quer Que eu adicione? Maninha Como eu tinha prometido Na última partida Essa partida Eu não vou querer nada Só pra tentar passar Nada? Só pra tentar passar? Certeza? Absoluta, maninha? Aí você me ajuda Certeza, gente Ah, então beleza Mas bora lá, né Vamos tentar Então bora, maninha Então, vamos ver se agora Você vai conseguir Não é mesmo? Já comecei errado, né Pessoal Meu Deus Aqui, ó Tô aqui Gente, eu acho que Sem escudo Sem a ajuda Das coisinhas Eu não vou conseguir Mas é Não vou tentar Vamos lá É, tipo Quanto mais você tentar Mais você vai Tipo Pegando jeito, né Pra conseguir É Jogar Mas enfim Vamos lá Meu Deus Meu Deus Ai, gente Eu começo a ficar nervosa Eu começo a suar a mão Ixi Lasqueira Quer ficar no jackpoint? Não, 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 não Gente Aqui eu vou tentar Passar aqui, ó Maninha aqui, aqui Não Ai, não, não, não Calma, calma, calma Não Gente, eu caio uma vez Eu começo a ficar tão nervosa Começa a cair, né Sim E, gente Eu acho que a minha irmã Como ela já conseguiu passar, né E isso é muito bom Eu acho que agora Ela vai conseguir Quer dizer Ai, caí Mas assim Nossa Mas enfim A cabeça sai voando E vai girando Minha condense Mas assim Eu acho que agora A minha irmã É difícil ela passar, né Porque Tanto é que ela nunca jogou Tipo assim As coisas Assim Nada e tal Ai, gente Ai, eu fico caindo Quer ir pra outra, Maninha Que seja mais fácil? Eu quero Pessoal Começou E agora, Maninha Pra ficar mais fácil Ó, gente Agora meus pontos diminuíram Viu como é bonito Agora, Maninha Pra ficar mais fácil Pra te ajudar a passar Eu vou adicionar Só o checkpoint Isso Eu acho que isso ajuda muito Ai, gente Tipo E aí, pelo menos Se eu morrer Eu volto no lugar Onde eu morri, né Sim O que fica bem mais fácil Pra você poder passar, né Gente Do que tá caindo Sim, com certeza Enfim Vem, Maninha Daí você aproveita E também vai treinando As fases, né Ao longo do tempo Ai Ai, mas eu melhorei Mas eu melhorei pelo menos Melhorou Mas eu tô noob É, gente Eu lembro quando eu jogava Quando eu jogava Tauri com a minha irmã Que é tipo Ela ficava Ela não Conseguia pular Nem no primeiro bloquinho Nem passava Sim, gente Era uma tristeza Mas era porque Ah, caí de novo É porque eu tô tentando Pular um negócio Mas assim, galera Eu caía muito Porque eu jogava Pelo celular Então era muito difícil Pra mim Sim Muito Bem complicado Mas enfim Agora que a minha irmã De PC É como ela Geralmente sempre jogou No PC, né Pelo menos É Tipo Bem no comecinho Do canal Não com o Roblox Assim, galera Mas eu sempre joguei Joguei tipo Vários jogos Assim Sim, de PC E também eu lembro Que você jogava Roblox comigo Que eu fiz Você criava Contorno Roblox Só pra jogar comigo E daí eu jogava Aí nesse tempo O meu pai A gente tinha montado No meu PC E daí a minha irmã Jogava no PC dele Quando ele não tava no PC Aí a gente ficava jogando Nossa A gente jogava bastante Mas não esses Esses jogos Assim Do Tower Antigamente Era mais Murder Essas coisas assim Galera Ah, cai de novo Mas tem Checkpoint Então eu vou sair Vai, maninha Vai Você quer que eu adicione Mais alguma coisa Pra você passar, maninha? Não Só o checkpoint Não Ah, então tá bom Ai, que burra Dá zero pra ela Porque o checkpoint É na primeira fase Então eu dar reset E não adiantou de nada Parabéns Parabéns Hoje é seu dia Que dia mais feliz Parabéns Gente, eu sou muito retonta Retardada Retardada Ah, retardada Aquela zoeira Tá, então Gente, é brincadeira, tá? Não é bullying de verdade É só brincadeira É gente, é zoeira Pelo amor de Deus Não levem nada sério O que a gente fala, tá? Sim, a gente A gente faz É brincadeira de irmãs, galera Sim, quem tem irmã Eu acho que entende É, quem tem irmão sabe Ah, cai Enfim, galera Vamos lá E vamos fazer uma meta de likes Pessoal, foi muito tempo Que eu não faço meta de likes Nesse canal Então, vamos fazer uma meta, maninha? Bora Olha, meta de... Quanto geralmente dá? Gente, eu sou perdida Eu também sou perdida, maninha Eu não vejo meus likes Cheguei no final Galeria, começou E agora, maninha Eu vou te dizer uma coisa Pra você conseguir passar Por quê? Porque hoje É dia da minha irmã Passar no Tower of Hell Sim Então, bora Bora, bora Só com o checkpoint Eu não consegui, né, maninha? Sim, gente Não deu Não deu certo Assim, olha Eu cheguei até que perto, sabe? Mas... Sim, gente A minha irmã Ela foi bem longe Mas não Se vocês gostarem, né, maninha Esqueci de falar a meta de likes Mas o que você acha De a gente fazer uma meta aqui De seis... Trinta mil Quê? Ô, louco Falei muito alto, né, gente? Trinta mil, maninha Jesus Vamos fazer assim Bora fazer uma meta de seis mil likes? Eu acho que seis mil likes Seis mil likes a gente alcança Acho que sim Trinta mil, acho que não Não, maninha Trinta mil Não, amor de Deus, maninha Então, é Seis mil likes, galera Vai Seis mil likes aí E a gente volta aqui Tentando passar Eu, no caso, né Daí a minha irmã Tenta passar sem Sem as coisas Na próxima Vai Vem, maninha Maninha, você já pensou Que daqui uns tempos Esses vídeos Não vão ter graça Porque eu vou conseguir Passar tudo Oh, oh, broquinho Ai, broquinho, galera Quer que eu tenha Deixar o checkpoint? Mas esse Não é o momento Não Eu vou tentar Passar na raça Beleza, beleza Vai, maninha Esses bloquinhos É muito difícil Galera Eu não falo errado, tá? Eu falo broquinho Brincando É, não vai falar Eu sei que é bloquinho Não vai falar nos comentários Que tem aquelas Já tem feitas, né? Você fala errado Não fala errado Não, gente É só É só brincadeira Daí tem as pessoas Que gostam de xingar, né? E falando errado É mais É, não É só brincadeira, pessoal Mas não É só brincadeira Eu sempre falei Broquinho Vocês sabem Que o certo é bloquinho, né? Claro Mas é claro Mas é claro É claro Você disse A checkpoint? Sim, eu reset Gente Se eu tiver mais animais Eu queria que me descubra Que eu tô com sono É que a gente Galera A gente tá gravando esse vídeo Tipo assim Duas horas da manhã Sim, sim Eu também tô Com um pouco de sono Vai ver por isso Que eu não tô passando Deixa no comentário Se vocês bocejaram Que eu tô comigo Ai, pessoal Ai, gente Tem aquele negócio De tiktok, né? Que é... Ah, não Cai Tem aquele negócio De tiktok Que você Que é aquele desafio Do carinha bocejando Você tem que ficar Por 30 segundos Sem bocejar Ah, eu vi Eu não consegui Da última vez Que eu fiz Eu consegui, gente Eu não bocejei Junto com o carinho Eu bocejei Se vocês bocejem Ah, inclusive Eu tô bocejando Nesse mundo Muito bem Meu Deus A galera do vídeo Vai ficar com sono É, a galera do vídeo Nossa Vai ter um sono Caramba Vai bater Uma onda forte Uh Tô vendo macaco Em cima Do pote Caramba Gente, essa parte verde É péssima É péssima Olha lá Cai tudo Maninha Eu acho que eu não vou Chegar no final Por causa dos bloquinhos Será, maninha Pessoal Foi esse o vídeo Minha mãe Infelizmente Eu não consigo Chegar no final Na última partida Né, maninha Sim, galera Eu fiquei muito triste Eu achei que eu ia Conseguir passar mais uma Mas não deu certo Pois é Mas bom Foi esse o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like se você gostou Se inscreve no canal E maninha O que você achou do vídeo de hoje? Achei muito legal Assim, eu fiquei um pouquinho triste Porque eu queria ter Ter Nossa Eu queria ter passado Passado mais uma vez Mas, enfim Eu já tô feliz de ter conseguido Uma vez Pelo menos, né? Sim Então, mas você conseguiu Né, maninha? Isso que vale Sim, isso Mas, enfim Meta de likes desse vídeo 6 mil likes Conto com a ajuda de vocês E é isso Beijo E fui